Primeira coisa, vai ser impossível a marca entrar no Brasil a linha inteira. Vários produtos ali vão ser barrados pela Anvisa por dois motivos. Bom, gente, vou soltar essas informações para vocês sobre a Rau, a marca importada, a marca onde o Sebum é o dono, sobre o potencial dela no país, com informações que vocês desconhecem. Já lembrando vocês também que na segunda-feira nós vamos soltar os laudos junto com algumas outras informações para vocês. São laudos de creatina, são laudos de proteína, para que você consumidor, você logista, você distribuidor tenha conhecimento que realmente tem qualidade no mercado, que respeita vocês e a nós consumidores. Mas vamos lá. A primeira informação que eu vou passar hoje para vocês, referente ao aumento da matéria-prima. Os aumentos das matérias-primas, tanto de creatina quanto de whey protein concentrada, eu já tinha falado há meses atrás. Cheguei, expliquei, falei, e muita gente comentava, o Félix não sabe de nada, o Félix fala demais. Bom, para quem soube absorver a informação, se deu bem no mercado, e para quem não soube absorver a informação, está chorando sobre o leite derramado. Houve um aumento da creatina, a creatina estava algo em torno, na época, quando eu dei a notícia, ela estava algo em torno de 5 dólares o quilo, e hoje a creatina está 9 dólares o quilo. Aumento da whey protein. O aumento da whey protein é a nível mundial. Por que isso está ocorrendo? Primeiramente, caiu o consumo de queijos nos Estados Unidos e em vários outros países. Caindo o consumo de queijo, você diminui a quantidade de soro do leite obtida. Afinal de contas, a whey protein é feita a partir do soro do leite. Caindo a quantidade de soro do leite, você diminui a produção de whey protein. E o aumento do consumo de whey protein a nível mundial aumentou bastante. Graças a Deus, as pessoas estão se conscientizando dos efeitos benéficos da whey protein. E por mais que existam profissionais na área da saúde, picaretas, que promovem terrorismo alimentar, o que eles costumam falar para amedrontar a população, isso está caindo por terra. Graças a Deus, o pessoal está se informando mais. Vários estudos, várias pesquisas falando sobre os benefícios da whey protein, os benefícios da creatina. Isso aumentou demais a demanda, certo? E, consequentemente, está vindo esses aumentos. Vou falar isso tanto para o público em geral, quanto para os lojistas e distribuidores. Basicamente, todas as marcas de suplemento já estão anunciando os aumentos que vão ter em janeiro e fevereiro. Então, vocês se preparem. A previsão de janeiro é que o aumento gire em torno de 11% a 15% e que em fevereiro esse aumento passe para até 22% ou mais. Então, fiquem ligados, fiquem espertos. Você, lojista, que fez seu estoque de suplemento, você, distribuidor, que fez seu estoque de suplemento, parabéns, você vai ganhar dinheiro. O pessoal aí que gosta de queimar produto, fazer preço milagroso, com um perdão na palavra, eu não posso falar o que eu queria falar, vamos se ferrar. Outro fator que vem aquecendo o mercado, a entrada de uma nova marca de suplemento no Brasil, uma marca importada, com um nome pesado, conhecido mundialmente no fisiculturismo, que é do Sebum, a marca de suplementos do Sebum, está entrando aí no Brasil. Existem aí várias especulações. Uma hora aparecem informações que vai ser feito colab com o pessoal do Grupo Suplay. Outra hora aparecem informações que o Betão da Ironberg vai estar envolvido nessa entrada da marca no Brasil. não se tem ainda informações que possam afirmar para vocês, realmente é isso. O que se sabe é que a marca está vindo para o Brasil, a marca é 100% importada, muita gente está dizendo que a marca vai dominar o mercado, que a marca vai entrar arrebentando. Não vai. Não vai. Não vai. Vou explicar justamente isso para vocês. Primeiramente, a situação econômica do país. O próprio governo já falou abertamente que existe a taxação de produtos importados, não só produtos acabados, como matérias-primas. E já vários consumidores e empresários que atuam na parte de importação já estão sentindo isso no próprio bolso. Isso ocorre porque existe um protecionismo do mercado em cima da indústria nacional. Ou seja, proteger a indústria nacional e dificultar a gringa. E isso ocorre também no mercado de suplementação. O que pode haver com a marca de suplemento do Sebum? A Rau? Rau? Enfim, falem do jeito que vocês quiserem. Vamos falar Rau. A Rau tem vários produtos. Eu entrei no site. Aconselho que vocês entrem no site da marca. Verifiquem os ingredientes e principalmente a formulação das informações nutricionais. Primeira coisa, vai ser impossível a marca entrar no Brasil ali inteiro. Vários produtos ali vão ser barrados pela Anvisa por dois motivos. Primeiro, existem produtos ali que não estão na lista positiva da Anvisa. Segundo, a concentração de alguns produtos, principalmente na questão de aminoácidos e outros ingredientes, extrapolam o limite permitido aqui no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Creatina. O limite da creatina aqui no Brasil é 3 mil miligramas, que é colocado na dosagem, ali nas informações nutricionais. A beta-alanina, por exemplo, ela gira em torno de 2 mil miligramas, 3 mil miligramas. Eu não lembro agora se é 2 mil ou 3 mil miligramas o limite. Existem componentes ali que existe o dobro de concentração. Não entra no Brasil. Existe... Exatamente. Animal Pack, por exemplo, teve que se fazer algumas adaptações no mercado porque a composição original, a Anvisa, não permite. Apesar que o Animal Pack, mesmo fazendo a... A mudança da fórmula para se adequar dentro da Anvisa, ficou muito bom. Eu falo porque eu tomei, eu experimentei. Óbvio, não se compara ao original vendido na gringa. 6 mil por cento. 6 mil, 6 mil, 7 mil por cento. Então, o que ocorre? Por exemplo, tem produtos que tem ioimbina na formulação. Ioimbina, mercado de suplementos não pode vender. A ioimbina é exclusiva, até onde eu sei, para a indústria farmacêutica, para as farmácias de manipulação. Se isso mudou, eu não tenho informação ainda. Ou seja, provavelmente também vai ser barrado. A questão de preço. O produto, o suplemento importado, a matéria-prima 100% acabada e entrada no Brasil, o preço é absurdo. Absurdo, gente. Vou dar um exemplo para vocês. A Optimum Gold Standard. Hoje, a Optimum Gold Standard, que é distribuída pela Globalbev, que é o distribuidor oficial no Brasil, o preço dela ficou extremamente caro. A gente está falando aí de preço de custo, custo, o distribuidor, a Globalbev, revende para os revendedores, passa para os revendedores, a preço de custo de mais de R$ 200. Você vê potes de Gold Standard sendo vendidas em sites aí por mais de R$ 300, R$ 400. E não tem milagre. Se você encontra milagre em Gold Standard, simplesmente você está comprando produto falsificado. Gold Standard, infelizmente, também é uma das marcas mais falsificadas no Brasil. Assim como todas as outras que a gente já falou aqui. Existem marcas importadas que fecham contratos com algumas empresas de terceirização ou empresas que atendem, atendem as necessidades no que se refere a controle de qualidade de seus produtos. É o caso, por exemplo, da ST, que está sendo vendida hoje no Brasil. A ST cresceu muito hoje no Brasil com a famosa VP2. É o caso da Universal Nutrition, que fizeram terceirizações com empresas no Brasil. No caso da Universal Nutrition, foi feito com a CR Nutrition, que é o revendedor oficial e o distribuidor oficial da Universal Nutrition no Brasil. Eles também são atualmente os responsáveis e também os distribuidores oficiais da... Tem uma outra marca de importado que eles trabalham. Enfim, não lembrei o nome agora, se eu lembrar eu falo. E nós temos o caso também da ST, que eu já comentei. Essas empresas, o que eles fazem? Eles fecham um contrato de terceirização, onde a terceirizadora tem que obedecer todo o controle de qualidade, inclusive de ingredientes que é estipulado pela marca original. Então eles têm que obedecer ali um padrão de qualidade. Se esse padrão de qualidade não for obedecido, as multas são milionárias. E quando eu falo multas milionárias, não é em real não, é em dólar. Certo? Então, por exemplo, nós temos hoje a ST, com a famosa VP2, que é conhecidíssima no mercado. Nós temos a Universal Nutrition e algumas outras marcas que também são terceirizadas no Brasil, que mantêm o mesmo padrão de qualidade, porque tem um contrato e um controle rígido em cima disso. Essa seria a forma que a Rau poderia adentrar no Brasil para ter um preço competitivo. Mas eu acredito que isso não vai ser feito. Principalmente quando a marca está explodindo no país e não foi comentado nada referente a fechar uma parceria de terceirização. Ou seja, se o produto for 100% acabado e importado, os valores vão ser muito caros. Vão ser absurdamente caros e isso vai estar limitado a um grupo de consumidores da elite. Bom, as minhas impressões sobre a Rau são essas que eu comentei com vocês. Não criem muita expectativa. Inicialmente, tudo que é novo, tudo que é modinha, acaba viralizando no mercado. Mas em questão de meses, a marca provavelmente não vai ter a venda adequada devido aos custos e valores. Volto a falar, se o produto for 100% importado, esse produto vai ser limitado a um grupo de consumidores da classe A e talvez o outro da classe B. Gente, lembrando que semana que vem nós voltamos aí com mais laudos. Nós vamos voltar com os laudos da segunda-feira para vocês de whey protein, de creatina e mais informações. Lembrando que esse programa é patrocinado pela Growth Suplementos, patrocinado pela Fire Sports. E eu espero que vocês gostem do conteúdo dessa humilde pessoa que leva informações. Você que quer obter informações que ninguém passa no mercado, eu sou o único que faz isso por vocês. Lembrando que este programa, o programa é patrocinado pela Growth Suplementos. Já a Moá é um cachorro sem coleira, eu não tenho dono.